Sou caboclo sertanejo e moro lá no sertão Apesar de ser sozinho eu não tenho solidão Distante da sociedade pra não viver de ilusão Num pedacinho de terra fica bem no pé da serra Onde eu tenho a plantação Construir minha casinha com madeira escolhida Sem estragar a natureza da nossa terra querida As visitas que foram lá serão bem recebidas Ali já me acostumei Nesse lugar encontrei o que tem de belo a vida Aqui eu tenho de tudo, para mim não falta nada Tudo que eu planto nasce nessa terra abençoada Minha casa é chão batido, não tem água encanada Minha água é da nascente, água limpa, transparente No verão fica gelada Aqui eu vivo sozinho, mas pra mim não é deserto Minha luz é a lua cheia, me vejo no céu aberto Ao cantar no passarinho, todo dia me desperto Falo com sinceridade, aqui tem felicidade Porque tenho Deus por perto Bonilinha 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 Bonita a música, hein? Muito bonita mesmo Bonilinha Bonilinha Obrigado.